Hoje eu vou customizar a Úrsula da Pequena Sereia. Vou fechar os buracos usando massinha dura epóxi. Depois eu vou remover as rebarbas usando uma lima. Agora eu já passei o primer preto e vou aplicar uma camada de roxo pra ser a pele dela. Com o roxo claro eu vou fazendo as primeiras luzes na pele dela. Nos lábios eu usei um vermelho escuro. A parte mais importante dessa personagem são os olhos. E eles precisam ser olhos maléficos. E eu vou desenhar esses olhos ignorando completamente os originais. Com o branco eu vou desenhar as mechas do cabelo dela. Com pequenas bolinhas eu vou fazer textura na roupa dela. Essa é a Úrsula antes da customização e essa depois. Quantas vezes o louco da Pequena Sereia apareceu no vídeo?